Quanta gratidão nós temos por esse lugar. Há quatro anos tem sido a nossa casa e nós temos visto o sobrenatural de Deus acontecer. Agradecemos a Deus pelas pessoas que foram impulsionadas a dar início a essa casa e a expansão do reino aqui na Videira Centro. Até que um dia o nosso pastor Costa desafiou a minha honra, eu tenho algo específico para vocês no centro da cidade de Fortaleza, na Casa Videira Centro. E desde então a gente tem vivido coisas incríveis e grandiosas nesse lugar. Nós também vivemos muitos desafios aqui. Quantas vezes o nosso coração ficou apertado em ver Deus mandando mais pessoas, esse lugar não sendo grande o suficiente para suportar essas pessoas. Quantas vezes o nosso coração transbordava de sonhos e planos, mas o lugar limitava esses sonhos e planos. E desde que nós entramos pela primeira vez nesse lugar, a gente sentiu algo diferente. Nós fomos desafiados e encorajados a viver uma vida completamente nova. E desde então, os nossos dias, a nossa causa como família, o nosso propósito, a nossa missão é para algo maior do que nós mesmos. É para que não só a nossa família viva algo novo todos os dias, mas para que você seja desafiado, encorajado e viva por uma causa maior do que você mesmo. Através da igreja local, a gente vê muitas famílias, crianças, adolescentes, jovens, encontrando seu senso de propósito, mudando seu destino de vida. Em muitos momentos, a jornada requer sacrifício, requer uma milha extra. E eu e a Roberta nos lançamos para viver tudo isso, confiando em Deus, crendo e orando naquilo que dizem em Efésios 3,20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou até pensamos. E hoje nós temos algo para compartilhar com vocês. Sim, Deus fez muito mais do que nós pedimos em oração. Uma nova casa. Um novo desafio. Um novo sonho. Uma nova jornada. Um novo tempo. 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 Obrigado.